Já começa assim, gente, gravando porno... Ixi, a criança, deixa pra lá. Ixi, ó. Eu não sabia. Cancela. Cancela, eu não sabia. Tô aqui com o meu Ford cá. A minha cachorra, Patricia. Muito feliz. Passando em Forks. Daqui a pouquinho, uma bela Swan aparece pra dar uma chupadinha. Gente, tá alto o som do jogo? Tá mais alto que a minha voz? Espero que não. E eu sou um homem padrão. Infelizmente, a gente vai ter que jogar jogos que nós somos homens também. Não é porque a gente é gay que a gente só vai jogar com mulher. Meu cachorro é um gato? Obrigada. Vocês sabem ler, né? Eu não preciso ler a legenda. Eu não preciso ficar lendo a legenda. Eu tô falando por cima da legenda. Tá atrapalhando? Deixa nos comentários. Tá atrapalhando meus comentários por cima da legenda? Que aí eu paro. Não vou ficar falando pra sempre todas as legendas, não. Porque eu sei que vocês gostam também de... Deixa pra lá. É você. É. Vocês querem que eu leia a legenda? Olha, pelo amor de Deus. Vocês estão achando que isso aqui é um alanzoca? Eu vou ler pra não ficar em silêncio. Vou ler pra não ficar em silêncio, tá bom? Pode falar, moço. Vem que atende? RB. É a Jéssica que tá me ligando. Oi, Alice. Jazz. Oi. Ai, que bom que ligou. Achei que você não ia me ligar. Ah, eu também achei que ia ligar. Gente, duas caixinhas de surpresa, né? Então, o que você tem feito? Ficou sabendo da criança desaparecida? Eu vou lá fazer parte da busca. Ai, que legal. Você acha que é uma boa ideia? Ué, por que não seria? Ai, você sabe. Ai, deixa pra lá. Tem razão. Não devia ter te ligado. Menina chata, eu, hein? Não, Jéssica, espera aí. Eu fiquei feliz que você ligou. Mas eu tô chegando, tchau. Te ligo mais tarde, ok? Tá? Tá bom. Tenha cuidado. Tem cuidado é nada! Vamos ver o policial bêbado na floresta? Vamos ver agora. Vocês autoescola? Não. Gente, a Jéssica devia ter vindo aqui comigo. A gente tá procurando o filho da Wanda. Ah, Blair Witch! A gente tá procurando o filho da Wanda. Parece até a floresta que ela foi encontrada morta. É isso mesmo. É meio que de Halloween. Eu também vou ficar devendo. Eu já tô. Aí, ó. Eu tô de Blair Witch. Agora que a gente vê se o jogo roda. Mas não tá travando nada, gente. Eu acho que roda perfeitamente, ó. Hum. Nossa. Vem, Bullet. Ai, eu não quero que o nome dele seja Bullet, não. O nome do meu cachorro vai ser Douglas. Eu esqueci que eu posso deixar o Douglas. Ai, eu vou deixar o Douglas padrão, né? É branco. A coleira é vermelha. E os olhos têm que ser azuis. Padrão. Ai, gente, o Douglas é padrão. Desculpa. Deixa eu ver como tá indo o jogo. Vamos rodar 360. Tá ótimo. Vamos ver quando aparecer 15 árvores pra renderizar. Vamos renderizar 15 árvores. Parece que começaram a ser a gente, né? Let's begin. Ai, gente. Que botão é esse? É RT. Vamos achar esse garoto. Ele já passou por umas bocadas. Deixa eu ler o que tá escrito aqui. Anthony. Se conseguiu parar de se cagar de medo toda vez que alguém fala da bruxa e decidiu aparecer, dá uma olhada na mala. Tem um rádio lá dentro de você. Dentro pra... Tem um rádio lá dentro pra você. Hã? Ah, tá. Também deixei uma foto de criança que estamos procurando. Da criança. A gente vai me xerife lerem no canal 2 quando estiver pronto pra se juntar ao grupo. Greg. Deixa eu ver o que deixaram aqui pra mim. Não quer abrir mesmo? Ah, deixaram pra mim um Samsung. Foi mal o Anthony. Perdeu a vez. Vou ligar pro Lenin enquanto chegar na floresta. Tá bom, amor. Já vi. Tá tudo... Pachorro nojento eu, hein? Espirrando na minha comida. O que mais? Tem mais alguma coisa aqui? Vamos olhar. Eles vieram preparados. O que é isso? Espada? Parecendo aqueles negócios de golfe. Hum... A Sharon é a melhor. Tá escrito ali. Ler. Sinopse. Peter Sharon foi dado como desaparecido em 1996. Investigação 1996. 1435. O policial foi informado do desaparecimento de Peter Sharon por sua mãe, Laura Sharon. O investigador inicial estabeleceu o seguinte. Peter... Eu vou chamar ele de Pedro pra ficar mais intimista. Pedro foi visto pela última vez para... Pedro foi visto pela última vez indo para a casa de um amigo às 11h20. Gente, eu acho que eu sou disléxico. É assim que se fala? Eu acho que eu tenho dislexia. Em 15 de setembro de 1996. A senhorita Sharon não consegue encontrá-lo desde então. Peter já tentou fugir de casa antes. Devia morar num cativeiro. Não há testemunhas oculares para o desaparecimento de Pedro. 1530. A busca inicial não trouxe resultado. O que é se 1530 é o ano? Devido à idade de Sharon, o risco foi determinado como alto. Sharon, a mãe ou Sharon, o menino? É dada uma ordem para a organização de uma busca na floresta Black Hills. Local onde o menino foi encontrado após fugir de casa uma vez. O xerife Emmett Lenin, Emmett Souza, né? Foi nomeado chefe de operação. Assinado, Oliver Matheus. Investigador. Como que é meu nome? Selecione a mochila segurando R... Não se preocupe, não. Não vou ficar querendo ler as coisas mais de duas vezes, não. Vocês têm que estar agradecendo eu estar lendo os papéis agora. Fazendo papel de streamer do jeito normal, né? Não falei nenhuma barbaridade até agora. Estou seguindo a história certinha. Como abre? Cadê o Douglas? O que é isso, Douglas? Deixa eu pegar. O que é isso? Para que eu quero isso? Como que guarda? Eu guardei mesmo, menino. Para que eu quero isso? Uma garrafa de pinga, essas horas. Estou trabalhando, minha filha. Não pode ficar bêbado em floresta, não. Como corre? Como corre? Vamos ver se vai travar comigo correndo. Gente, o travar ele é do ser humano. Oxi. Vou abrir aqui os portões da minha casa, que eu acabei de me mudar. Ganhei do Lula essa casa aqui. Vamos, Douglas. Vamos achar esse menino. Acho que eu vou chamar ele de... Eu falei para vocês qual era padrão. Vocês não acreditaram. Ai, obrigada. É bem lindo a minha casa, né? Olha lá, ó. A maldição da Blair Witch vai estar aí escrito. Isso daí é a letra de A. A, de Blair. Que padrão? Eu juro que ele é padrão. Ele é padrão, gente. Vocês não conseguem ver a padronização que ele tem? O maxilar dele é todo marcadinho. Olha lá, é meio-dia já aqui na floresta. Ai. Ai, tá me dando tontura. Para com isso. Tô com labirintite atacada hoje. Cachorro porco, eu, hein? Sai daqui, Sharon. Não tem por que esperar. Vamos ligar para o Lenin. Vamos ligar para o Lenin? Lenin. Deixa eu ver. E eu não sei qual é o Channel 2, minha filha. Eles para a base. Na escuta. Elias, o que você tá fazendo aqui? Eu vim ajudar o grupo de busca. Elias, se você está se sentindo obrigado a ajudar, não precisa, quero dizer. Eu sei que é o irmão dele. Eu sou o irmão dele, gente. Eu sou o irmão da Sharon. Menino que sumiu. O Douglas tá comigo. Se ele pegar um rastro, ele vai me levar direto ao menino. Você tem certeza? Você acha que você consegue? Seus problemas de saúde... Eu tenho diabetes, aparentemente. Gente, eu tô com diabetes. Senhor, eu não vou pisar na bola, não, dessa vez. Dessa vez. Tá bom, meu filho. Fica aí, veja se não deixamos nada passar. Entendido, câmbio. Desligo. Bem, tá na hora de trabalhar. Trabalho pro governo, aparentemente. Vai, menina, acende. Tá escuro aqui. Gente, eu sou burra. Ladybook. E o Cat Noir. Cadê? Gente, vocês não acham que a Ladybug trabalha pro governo? Eu acho. Que ela devia ganhar um salário mínimo. A vestia não tem nada. Cadê a Blair Witch, gente? Pressione a LB para chamar a Blair Witch. Olha o Bullet aí, meu filho. Esse é o Douglas, o seu cão companheiro. Presta atenção nos latidos e na linguagem corporal dele. Ele será o primeiro a te alertar do perigo, mas precisa da sua ajuda para lidar com ele. Precisará da sua ajuda para lidar com ele. Com perigo? Lembre-se que a maneira como você o trata afeta o comportamento dele no jogo. Não saia de parte dele. Muito tempo sem companhia afeta seu estado mental. Ai, parece eu. Quando se perder o Bullet do Douglas, pressione a LB para chamá-lo de volta. Quando ele se aproximar, olhe para ele e segure a LB para ativar e desativar a roda de comando. Tá bom. Douglas vai procurar, meu filho. Vai. Gente, meu cachorro não era branco. Por que ele está preto? Eu fiz alguma coisa errada? Eu fui lá para a puta que pariu. Esse é o caminho da bruxa? É. Eu sou a Agatha, olha o long. Hill. Vai lá procurar de novo. Como que faz mandar ele procurar? Ai, gente, não sei não. Fazer ele procurar. O que é que você está latindo? Está no seu. Ai, gente. Vai procurar. Vai, Bullet. Está sentindo cheiro do quê? Para de me cheirar, menino. Não tomei banho hoje, não. Eu vim virado. Mas é ruim. Calma aí. Vamos ver um desvio. O Spencer acha que viu uma coisa. Provavelmente um guaxinim. Mas é. Eu te disse que não era um guaxinim. É, então um urso. Não é urso, sou eu. Ó. Scooby-Doo, né? Esse jogo aqui é meio Scooby-Doo. O que é, Liberty? Aqui. Aqui. Cachorro estranho. Eu tenho medo de cachorro, sabe? Vocês sabem que essa floresta é assombrada, né? Se a gente não sair daqui até anotecer, vai todo mundo morrer. Então vamos encontrar o garoto e sair daqui. Agora é para de conversar. Vamos focar na busca. Sim, eu concordo. É, foi um racoão. O que é isso? Está igual meu celular. Normal. Cadê? Espero que tudo esteja bem. Me ligue quando tiver um tempinho. Eu quero que você se foda, Sharon. Uma esposa. Ela kidnata os filhos locais. Suga no seu sangue e o que não. Vamos, Sharon. Pula. Cadê como pula? Gente, ele não pula. Acredita? Ingrams? É a sua foto ali no wallpaper? É. Cadê minha amiga... Minha amiga Agatha. Vamos, Agatha. Vamos para o Alolong. Junto. Gente, para de ficar falando no rádio. Porque eu não consigo ficar lendo toda hora. Eu preciso entreter até meu público. Ai, o olho está no cio. O que é, menino? Gente, eu não tenho olho para ver o cachorro. Cadê ele? Ele latiu e foi um... Bullet. Menino, onde você foi? Sorri estranho, fica latindo. Está no cio. Parece que eu vou sair do Jorlok. Ah, tem como desligar esse rádio? Estou indo para o caminho certo? Cadê a setinha apontando? Robson! É aonde? Onde que manda ele ir? Deixa eu ver. Reprender, fica, junta, afagar. Ai, vem aqui. Vem, senhor de pulga. Essa arma eu devo ter pego. Afagar o cachorro. Engraçado que afagar o cachorrão aqui ninguém quer. Quando bate bem a meia-noite, quem está sozinho aí sou eu. Vem, Bullet. Vem. Vamos atrás da bruxa de Blair. Oi, Fela Lunar. Boa noite. Seu Bullet. Como que eu vou criar uma... Eu já passei aqui dez vezes. Eu estou perdido. Olha aqui. Perdido vai ficar o cachorro daqui a pouco. Como que eu vou criar um clima de Halloween, de terror, se eu sou o pata de patata de calcinha? Não consigo ficar quieto um segundo que eu estou nervoso. De novo esse que ele ali? Meu Deus. É, eu percebi que eles já procuraram por essa área. Só tem essa área aqui. Eu estou cansado que eu estou correndo maratonas. Oi, Samuka. Um minutinho, viu, gente? Que eu estou... Eu estou sem... Ai, de novo. Nossa, eu estou muito perdida. Heel. Aqui, menino. Vem aqui. Estou cansada. Estou me sentindo jogando Minecraft. Era assim que eu me sentia, mais ou menos. Poxa, estou vendo coisas malignas dali na frente. Estão vendo? Ai, sou meu cachorro. Desculpa. E eu não pulo. Eu quero saber como que eu vou, quando a bruxa estiver vindo aqui, dedar o meu rabinho para ver se eu tenho câncer de próstata. Para onde que eu vou pular? Não vou. Vai ter cinco árvores que eu vou precisar pular e eu não vou conseguir. Vai sair meladinho o dedinho dela. É bom ela não tentar, não. Uma dor de barriga, menina. Mapa nunca? Não, gente. Não tem mapa, né? Vocês acham mesmo que um jogo de terror ia ter mapa? Ai, quer ver que tem? Ô, Alolongue. Como que faz para ver as coisas mesmo? Deixa eu falar com a Sharon. Vou juntar a busca. Ah, tá de sacanagem. Ai, eles não gostam de mim, não. Gente, acabaram comigo. De nada, viu? Valeu, vou ficar para trás e conferir a área de novo. Já conferi. Já conferi, gente. Cachorro... Perdi o Douglas. Gente, eu vou ir para onde o cachorro está me levando. É que eu queria levantar. Para onde você foi, menino? Não tem nem lugar aqui. Procura. Procura. Peraí, como é que eu mando ele procurar? Demora, só sabe latir. Vai, procura. Senti o cheiro de criança. Que menino que você achou aí? Oxe. Como que ele não achou nada? Impossível. Será que tem que ficar mudando o cachorro cheirar? Tem um pica-pau aí. É, tem. Hum, deixa eu ver aqui no meu celular. Órico de ligação, ajuste, jogos. Cobra Master. Olha, gente, é igualzinho. Ai, não acredito. Ai, que jogo de doente é esse? Meu irmão, que se foda, meu filho. Olha aqui o que eu vou fazer, ó. Meu Deus, é o melhor jogo que eu já joguei em toda a minha vida. Olha, ela não morre quando bate na parede, minha filha. E aí, é infinito, então, já que não... Olha... Peraí, gente. Peraí. Essa gameplay aqui é uma run. do jogo da cobrinha em Blair Witches. Eu sou muito pro player. Opa. Opa. Peraí. Como que eu morri, minha filha? Ai, jogo de... Travou meu celular, menina. Não dá pra jogar, não. Ai, eu queria bater meu recorde. Shorter's Deluxe. Isso, que jogo de doente. Essa Blair Witches aqui é jogo de doente. Jogo doente. Horrível isso, não gostei. Super Rex. Olha, é o jogo do navegador, quando não tem. Nossa, eu achei que o Google tinha super inovado, sabe? Não, não foi, não. Eles copiaram na cara dura. Que isso? Foi bom, boa noite. O que mais? Lista telefônica, mensagem. Vamos, Blair Witch. Traz a verdadeira Blair. Nossa, que cunt, né? A bruxa se chama Blair. Blair é nome de... It Girl. Sabe? Como que esse nome aí é Blair? Porque sabe, dá aquele estralo na boca, assim, a Blair. Ai, eu acho chique. Infelizmente, meu nome aqui no jogo é... É o Wilson, meu nome? Eu esqueci. Elias. Mudaria seu nome pra Blair, mas já é Blair, meu nome. Como que é o nome da minha bruxa? É Douglas. Tô indo pro caminho certo. O cachorro tá andando comigo, ó. Oi? Tá cheirando. O que é, menino? Vai procurar. Consegui ele, né, gente? Maconha? Ai, não consigo pegar. Não consigo pegar não, menino. É um cigarro. Como pega? Sai daí, cachorro. Como que eu vou... Gente, eu não tô conseguindo pegar. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo pegar. É porque o cachorro tá aí? Pera aí. Vem aqui, eu quero pegar. Ah, eu não tô conseguindo. Vem pra cá. Não. Vou tentar pegar agora. Juro que eu não tô conseguindo pegar. E não sou eu, o inútil. Eu tô apertando todos os botões. Nenhum tá funcionando. O cachorro travou também? Será que é ele que tá me travando? Pera aí. Blair! Obrigado, viu? Vou tentar pegar agora. O mundo não é só lata de lixo. Deixa eu ver. Se tiver alguma coisa escrita aí, meu filho. Parece um cigarro gigante. Cigarro eletrônico. Eu guardei o copo de café pra eu tomar mais tarde. Se eu já não passei aqui, gente, eu tenho certeza que eu mijei nesse lago. Que laguinho. Ah, eu tenho um corpo. Que graça. Blair! Cheira ali, por favor. Cadê a Blair? Como que manda? Bolet. Heal! Bolet. No além? Mais difícil controlar o cachorro do que jogar o jogo. Gente, eu juro, a Blair matou meu cachorro. Ah, você tá aí, menina. Cheira. Não, o Nate tá rindo, não. Juro, é muito difícil controlar esse cachorro. Acho que ele tá com pulga. A Blair da Grospe Grills. É, não era Douglas? Ai, desculpa. É que eu costumo... Eu ainda não tô vendo ele aqui. Será que eu tenho que seguir ele quando ele fica estranho assim? Cadê? Nossa, a Bullet, é difícil, hein, Bullet? Vou procurar a Bullet. Tá sentindo esse cheiro? Eu peidei, né, Bullet? Precisava ter visto um tutorial desse jogo antes, eu acho. Eu acho, gente, que eu precisava ter visto um tutorial antes. Como que joga ele? Não sei. Tô andando em círculos na floresta, até a Blair Witch aparecer e falar assim, Meu filho, não é por aí, não. É por aqui. Vou pegar na minha mãozinha. Eu vou ter um date com ela. Ai, achou mesmo? É bosta? Ô, pezinho, gente, o pezinho 35. Que graça, o pezinho de princesa. Por que só esse? Tô sentindo o cheiro, tô sentindo o fedor dela. Ai, inútil. Peraí que eu não tô vendo mais o pé. Cadê o pé? O quê? Você sentindo o cheiro? É que eu não tô vendo mais o pé nenhum. O que foi? O que foi? Como que... Onde ele vai? Vixe, menina, já era meu cachorro, viu? Morreu. Muda a cor do cachorro, mal dá pra ver ele. Minha filha, as pessoas nascem uma vez só. Você acha mesmo que vai dar pra ficar mudando toda hora a cor dele? Olha o boné do Billy. Vixe, menina, agora não é a hora. Um cachorro vagabundo? Do Billy, da Billy Eilish. Minha filha. Baltimore Crows. É Peter, menina. E por que que tá B? Esse não é Billy? Você seguiu o cheiro? Você sentiu o cheiro aqui desse adolescente maldito? Pressione o LB para mostrar o objeto a bullet. O que será? O que será? O de... Head and Shoulders. Gente aí. O que é isso? Me leva a ela. Alice, para a base. Eu encontrei o cachorro. O que é o boné do Peter? Ai, cadê meu cachorro? Bom, ótimo trabalho, Alice. Só permanece onde você está. Nós vamos se juntar com você e continuem a procurar por lá. Ah, tá aqui. Negativo. O Bullard pegou um cinto. O Bullard achou um rastro. Eu não quero arriscar que ele perca. Vamos dando notícias, viu? Tchau, tchau. Bullard, espere aí. Bullard, tá travando o meu jogo. Bullard, Douglas. Gente. Sou bióloga e posso confirmar que esse cachorro já morreu. Caramba. Mas eu caí no conto da menina. Caí nas armadilhas de uma bela mulher. Onde você está, amigo? Bullard. Bullard. Oi, Bullard. Pelo amor de Deus. Minha filha. Levaram minha filha. Levaram meu cachorro, meu irmão. Bullard, onde você está? Bullard. O que barulho é? Não quero saber de nada. Eu quero saber do meu cachorro. Ele é de raça. Ele é Chih Tzu. É Chih Tzu. Ai, minha doença. É verdade. Eu tenho um... Eu tenho diabetes. Oh, tô com óleo de diabetes. Essa é a visão de um diabético. Acalme-se, Elias. Se você chegou até aqui, não vai desistir agora. Bullard. Bullard. Tô ouvindo coisa. Tô ouvindo coisa. Bullard. Onde você está? Peraí. 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 É, diabetes. Tô ouvindo ela gemendo no meu ouvido. Ai, olha ela ali. Ai, outro galho. Ai, desmaiei. Ela me carregando. Ela me jogando no chão. Tava sendo possuído? Eu tô muito confuso. A insulina. Eu acabei de tomar. Tomar. Oi, Bullard. Saudade que eu tava de você, viu? Ai, passei mal, menina. É, olha quem apareceu. Ai, não sou a minha assim de novo, não, tá? Não posso ficar aqui sozinho, não. O que foi, hein, menina? Encontrou alguma coisa? Ai, Bullard. Não começa, não. Foi só doença, não. É pra cá, Bullard. Eu tô mais rápido que o Bullard. Quem é o cachorro e quem é o detetive? Ai, gente. É realmente. Eu sou o Salsicha. Eu queria ler o Scooby. Agora a gente tá indo atrás da Daphne, que é a bruxa. Ai, ai, a Daphne me ligando. Peraí, viu, Scooby? Tem uma menina me ligando aqui. Eu não sei como faz pra atender. É a Jéssica. Oi, Jéssica. Elias, tá tudo bem? Você não parece bem. Não, menina, tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Ai, não parece? Não, Elias. Não acha melhor. Eu disse que eu tô bem! Ah, claro que tá. Escuta, eu vi uma coisa. Preciso ir. Deixa eu ligar mais tarde. Vamos, Elias. Que bom que eu deixei a coleira dele vermelha pra eu ver lá de longe, né? Porque o cachorro era branco. Eu cheguei aqui. Que branco é esse? E a... Foi a Blair que... Que desenhou. Que fez esse lugar. Elias opressor. Eu também achei. Gritando com a ex-esposa desse jeito. É aí, viu cachorrinho? Me passa e pulga, não. Corre, Tarneto. Corre também, que eu não sou idoso, não. É só diabetes. Diabetes tipo 2 com 20 anos. Eu consegui não ver nada, inclusive. Tá muito escuro. Tô me lembrando. Uma vez, um menino que eu namorei. O cozinho dele era... Deixa pra lá. Não, Bullet. Vai, Bullet. Eu te chamei sem querer, desculpa. Pode ir. Desculpa, viu, Bullet. Foi um acidente. Me perdoa. É que você é muito sapeca, Bullet. Douglas. Olha a casa da Blair! Nossa, mas a Blair morava num muquifo. Ai, quero me deitar. Aqui, tô com sono. Parece danificada, mas relativamente nova. Não parece algo que uma criança de 9 anos faria. Nossa, ele tem 9 anos? Com aquela cara de 25? A Netflix estava certa. O que é, Bullet? O que foi? Uma câmera de Secrets. É verdade que a Blair é sua avó? Ela é, eu sou o neto. Não, eu vou virar blogueira. Que mico, que vergonha. Ai, minha filha, funciona. Ai, não consigo ver nada, porque eu tô com miopia, né? A diabetes, ela dá miopia, assim. Ela dá cegueira. Elias, acho melhor... Não, você precisa de ajuda. Não, pera, o que? Ih, gente, eu não... Elias, você precisa de ajuda. Eu podia ter dado conta. Elias, eu não aguento mais isso. O quê? O que foi dessa vez? Eu não tô sorrindo o suficiente? Não disse eu te amo a cada 5 minutos? Caramba, Elias. Você tá se ouvindo? Vai se fuder, Jéssica. Olha o jeito que você me olha, como se eu fosse um fracassado. Um cachorro doente pra você cuidar. Ai, por que, Elias? Vai se fuder você, Elias! Vira adulto! Ai, vai pra bosta, vai! Espero que você morra, Elias. Desculpa. Desculpa, eu não aguentei. Eu só... Não posso estar com você mais. Quero ver. Vai, anda, vai, me deixa em paz. O que eu fiz, será de errado? Olha a Jéssica me ligando. Eu sou horrível, né? Como marido. Um péssimo meu filho. Eu, hein? Seja adulto. Eu vou dar um tiro na Blair? Elis, Elias, você recebeu minha mensagem, você queria me ver, senhor? Mais do que isso, eu quero te apresentar alguém. Douglas, esse ano é o seu novo parceiro. Ele passa por mais maus bocados como você. O quê, gente? Eu não posso aceitar isso, não. Tem alguma coisa melhor pra fazer agora? Leva logo o cachorro, Elias. Tá bom, senhor. Ai, cachorro fedidinho. Olha, cheio de pulguinha. Por que todo mundo tem a cara tampada? Devo ter TDAH, né? Não lembro da cabeça das pessoas. Você matou a Jéssica? Quem é Jéssica mesmo? Eu desmaiei? Deitou pra dormir, vagabundo. Que breu. Não vendo nada. Ai, eu devo ter apagado por horas. Só piorou a minha situação. É muita coisa pro meu computador renderizar. Vamos devagar, eu, Blair Witch. O que é isso aqui? Uma arma? Ai, um cabelo. O que é isso? Um aplique. Ai, é uma badeira. Não tá, né? O tempo acabou, né? Desculpa, viu? Boa noite, querido online. É seu plugue? Gente! Olha, brilha no negócio do cachorro. É o plugue da Blair! Falta de respeito. Deixa eu ver. Assistir. Que botão RT mesmo, gente? Peraí. Vai, eu quero assistir. As fitas vermelhas permitem que você manipule a realidade. Como assim? Não entendi nada que é pra fazer. Ah, tá. Era meia-noite, aí começou a gravação. Uma caveira. Um menino. Ficando de policial. Procure o momento certo e pause o vídeo. Eu não tô vendo nada. Será que tem uma Blair ali? Eu não tô vendo. Ai, tá tocando um negócio ali. Ai, tá tocando um negócio ali. Ah, ela tava aqui antes, sim. Não tem nada aqui. Tá muito realista esse carrinho. Deve ser do Peter. Talvez o Bullet pode... Aqui, Bullet. Cheiro. A gente sente o cheiro disso aqui. Vê se tem cheiro de criança maldita, vagabunda. Cheiro de criança que não toma banho faz uma semana. Vê aí. Nossa, enfiar o Flash na cara do... Ai, não trava não. É a Blair que tá aqui. Ai, menina, travou. Como que eu vou saber? Blair! Ah, Bullet, desculpa. Vai lá, Bullet. Você tá me assustando um pouco. O Bullet tá me deixando com medo? Ai, tô com medo da Bullet agora. Será que o Peter é a Blair? Ai, eu acho que é. Não, não come here não. Desculpa, Blair. É que eu te chamo sem querer, às vezes. Eu chamo ela sem querer. Peraí, Douglas. Ai, não. Se ele começar a se tremer, se mijar, é porque a bruxa tá perto. É o que dizem, aquelas más línguas. Acontecendo, mano. Ai, que que é, Blair? O que é, Blair? O que é, Blair?